E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje um voo rápido aqui no Terminal de Distribuição de Combustíveis de Brasília. Ele fica localizado aqui no CIA, porque o voo nesse local, todo mundo sabe da greve dos criminoneiros, que está afetando o Brasil inteiro. Aqui em Brasília hoje, inclusive, alguns serviços já estão bem prejudicados. O aeroporto de Brasília já cancelou alguns voos que viriam para cá, que precisariam de abastecimento. A rede de ônibus aqui, de ligação de ônibus local, falou que até sexta-feira, se não normalizar, os ônibus também vão parar. Gente, R$ 5,00 quase o litro de gasolina, pelo amor de Deus. Aí você está vendo os caminhões parados por causa da greve dos caminhoneiros aqui na Central de Abastecimento, aqui em Brasília. Isso aí é o local que ficam os combustíveis. Isso aí é um movimento muito grande. Só que hoje, quarta-feira, dia 23 de maio, está tudo parado. Os caminhoneiros aí, o líder do sindicato, do movimento deles, falam que se alguém pegar combustível aí e sair, o bicho pega. Eles vão quebrar os caminhões. Dá uma olhada aí, os caminhões ali do lado esquerdo, tudo parado. Gente, não tem movimentação. Eles não estão abastecendo nem os postos de gasolina, nem o aeroporto. O negócio é muito grave. Agora, cá entre nós, eu não sou um técnico aí, um especialista em política econômica, mas pelo amor de Deus, como é que a gente pode pagar quase R$ 5,00 no litro da gasolina? O diesel também está muito caro. O nosso transporte de cargas. Todo o Brasil é movimentado com rodovias, gente. É tudo diesel. Eu não aguento, sabe? É complicado. A gente também fica revoltado. Eu não sei nem o que falar sobre essa greve, porque ela direta e indiretamente afeta o meu bolso também. Mas está aí, o Centro de Distribuição de Combustíveis aqui de Brasília e no CIA. Deixar esse sobrevoo para vocês. Não entrei dentro. Não entrei dentro é ótimo, tá? Mas eu não entrei na área deles ali, tá? Eu fiquei margeando durante todas essas imagens. Então, dá uma olhada. São contêineres muito grandes. Está vendo os caminhões parados aí, ó? Todo mundo parado. Todo mundo. Vamos ver amanhã, na quinta-feira, o que vai ser decidido. O presidente, inclusive, já pediu paciência, mas não sei não, hein? Não tem ninguém com paciência, não. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva aí no canal. E assim que possível, sempre que possível, eu vou postar mais vídeos aqui para vocês, tá bom? Então, um grande abraço. E assim que possível, sempre que possível, eu vou postar mais vídeos aqui para vocês.